Tens um olhar de mar Guarda-me tu, ainda que seja só alguém É o meu corpo junto ao teu Sem ser suposto, já escolheu Deixou-se ir pela maré Tal como o Mi e depois do Ré É o teu ar e traz bagagem Também a trouxe Todos trazem a luz que entra pelo cabelo A descobrir, a tentar vê-lo Como é? Tens uma espécie de uma aura A cobrir-te é tão rara Faz-me querer ser bem melhor E só por querer vê-la ao de cima A versão que eu antes tinha A verdade que há em mim Quero o meu corpo junto ao teu Sem ser suposto, já escolheu Deixou-se ir pela maré Tal como o Mi e depois do Ré É o teu ar e traz bagagem Também também a trouxe Todos trazem a luz que entra pelo cabelo A descobrir, a tentar vê-lo Como é? Como é? Hoje amanhã Não quero outro Mudou o dia Mudou o sonho Fantasia Do que fomos Quero-te só A ti Hoje amanhã Quero acordar Olhar para ti E ver o mar Sem ser preciso Lá voltar Tenho a idade Que tiver Quero o meu corpo Junto ao teu Sem ser suposto Já escolheu Deixou-se ir Pela maré Tal como o Mi Depois do Ré É o teu ar E traz bagagem Também a trouxe Todos trazem a luz Que entra pelo cabelo A descobrir A tentar vê-lo Como é? 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 Obrigado.